E aí, pessoal, tudo bem? Fábio Marçal aqui de novo, agora, figura de linguagem antítese. Antítese, oposição de ideias. Por isso, coloquei aí antitese, uma ideia, um jogo de palavras que pode te remeter, trazer a ideia de algo contrário a uma ideia, porque anti com i é contra, é oposição, oposto, é aquilo que é contrário. E tese é uma opinião, um argumento. E aí tem como um desenho, como se fosse uma banca, a banca de acadêmicos. E antitese seria mais ou menos essa imagem com esse jogo de palavras que você poderia lembrar. Opa, antitese, tese é argumento contrário, é uma oposição, é algo que vai em viés oposto. E antítese, ela funciona com palavras, quando há palavras opostas na frase, na oração. E se for ideias? Ideias já entra a figura de linguagem paradoxo. Essa é a diferença entre antítese e paradoxo. Paradoxo é a oposição de ideias, não necessariamente de palavras. Na antítese, ocorre a oposição de palavras. Está aqui, uma hora amigos, outra hora inimigos. Amigos, inimigos, na mesma frase, palavras opostas, antítese, assim como uns almejam o mal, outros o bem. Também, mal e bem, oposição de sentidos de palavras, palavras opostas. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Finalizar e começar, dois verbos de sentidos opostos, na mesma frase. Então, antítese, beleza? Tranquilo? Quer ver um exemplo de paradoxo? Brasil que exporta toneladas de alimento a milhares de famintos. Ou seja, uma contrariedade. Pô, calma aí. Se exporta alimento, como que pode ter faminto? Não deveria, né? Então, temos aí uma oposição de ideias. Isso é paradoxo. Não tem palavras opostas, não tem antítese. Beleza? Grande abraço, se inscreve no canal, compartilha, curte aí. E até o próximo.